Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma super transmissão do Intox. Eu sou o Tiago Alves, host do Intox, eu sou da Regus do Spaces no Brasil, e hoje para o Intox especial sobre franquias, temos o prazer de receber o queridíssimo Fernando Sodré, ele que é CEO e fundador da Límpidos, uma das maiores franquias do Brasil, e vai contar sua história hoje para a gente aqui. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, Tiago. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você e com os seus ouvintes. Obrigado, Adriano. E para me ajudar no bate-papo, queridíssimo Adriano Magalhães, ele é que é diretor de franquias aqui na EWG. Seja bem-vindo a mais um Intox Franchise, Adriano. Bom dia, Tiago. Bom dia, Fernando. Enorme privilégio poder participar do terceiro Intox Franchising, hein, Tiago? Só recebendo feras aqui, vai ser uma manhã super proveitosa. Agora, Fernando, por exemplo, uma história de sucesso em franquia, ela com certeza não vem só com o sucesso, né? Vem com muito desafio, muita tentativa e erro, como você mesmo disse, né? Num país onde a crise é constante e o passado é incerto, né? Como que é empreender nesse mercado? Em que momento bateu, assim, para você a chavinha que você ia conseguir ter mais sucesso partindo para ser um franqueador do que sendo necessariamente um empresário executivo? Foi isso que eu falei. No início dos anos 90, quando o Collor começou com o discurso de abertura de mercado, eu achei que você ia ter que oferecer 20% mais qualidade com 20% menos de custo. Aquilo era muito difícil. O conceito clássico do franchising que a gente adota até hoje, a Lintez é uma franquia home-based, então os franqueados não têm estrutura, não têm escritório físico, eles operam no dia a dia estando no cliente. É uma reprodução do modelo que eu fazia, quer dizer, hoje a Límpidos tem 170 presidentes, 170 supervisores, 170 motoristas, 170 RHs no Brasil. Eu acredito nesse modelo, quer dizer, é muito difícil você conseguir ter uma linha de motivação e comprometimento numa empresa se a pessoa que está na frente não tem, vamos dizer, eu nem digo que seja agilidade, é autonomia para tomar decisões. Então, numa empresa grande, às vezes você tem um supervisor que te atende, um coordenador, um gerente, até às vezes um diretor, mas ele não tem autonomia para fazer tudo. Então, essa autonomia da pessoa, esse comprometimento com o resultado, que no caso é o nosso franqueado que atende o cliente no dia a dia, ele é o diferencial do nosso negócio. Eu enxergava isso como o futuro, a forma ideal de entregar esse negócio. Fernando, eu tenho uma pergunta com relação a isso, essa pergunta do Tiago. A gente sabe que ser um franqueador é muito diferente de operar um negócio próprio, porque até os anos 90, segundo o que você comentou, por sinal, a sua história é fantástica, acho que de tirar o chapéu mesmo, você operava com unidades próprias, estava pilotando diretamente ali o negócio. De repente, você contratou uma consultoria super legal, super pertinente, fez a lição de casa, trouxe alguém que já tinha know-how para te ajudar a formatar, e aí, quando você percebeu, você já estava tocando uma franqueadora, que é transferir know-how, que precisa desenvolver uma consultoria de campo, um time especializado, agora para ensinar esses franqueados. Como é que foi essa virada de chave para esse novo business? Sem dúvida, nós mudamos de negócio. Nós éramos uma empresa de operação, de limpeza, me transformei num franqueador, e hoje eu posso dizer que estou muito mais para um SEBRAE, para uma universidade, do que qualquer coisa, porque o nosso negócio, nós praticamente só trabalhamos, é um insumo em mão de obra. A gente põe pessoas nos clientes, quem coordena essas pessoas são franqueados, que são pessoas, e o cliente também é uma pessoa para ser gerenciado. Quer dizer, nós temos pessoas em todos os pontos-chave do nosso negócio, e o nosso maior desafio hoje é a formação dessas pessoas, as que executam, as que coordenam, e ensinar as que executam e que coordenam como é que se relaciona com as que cobram. Então, isso aí realmente é um desafio. Eu diria que, vamos dizer, a empresa para se explorar no franchising, eu operei diretamente durante 20 anos minha operação, e depois saí franqueando. Esse também talvez seja uma das razões do nosso sucesso, possivelmente frente a empresas que desembarcam no Brasil como licenciadoras de marcas estrangeiras, que às vezes não têm o tempo de experiência. O Brasil não é uma coisa para principiante, o Brasil é uma coisa para pós-graduado, operamos no Brasil, não é para qualquer um. E esse talvez seja um grande diferencial. Agora, a empresa que vai se lançar no franchising precisa ter certos requisitos de atenção ao detalhe, de suporte, de ter uma visão compartilhada de valores, enfim, de responsabilidade, de descentralização. Eu, antes de lançar a franquia, nós tivemos uma experiência no interior de São Paulo, onde eu tinha duas gerências de distrito em São Paulo e uma gerência de distrito no interior. Eram os três gerentes meus, eles tinham autonomia para comprar, porque eu acreditava na autonomia da pessoa. Você pode dar o que você quiser, mas se você não der o empowerment nela, se você não der a ela a condição dela tomar a decisão, em algum momento aquilo falha, o cliente está esperando uma resposta, a resposta não vem, o equipamento que quebrou demora para vir, a pessoa que não está funcionando ou está agindo mal dentro de um cliente precisa ser afastada imediatamente. Isso não pode depender de uma decisão de uma central, que nem conhece o cliente na maioria das vezes. Então, é isso. Então, eu acho que o franqueador, ele precisa conhecer muito bem o seu negócio e testá-lo sobre todos os aspectos. E depois é aquela coisa da melhoria contínua. Não adianta você... Você vai escolar uma montanha, você vai subindo escada, ter o primeiro, o segundo degrau, você precisa estar muito atento a esses detalhes. E ir ajustando. É um processo de melhoria contínua e não perder o que se conseguiu. Então, é isso. Eu acho que é isso. Tudo isso. Fernando, queria te agradecer a presença no Intox e pedir considerações finais para a nossa audiência. Tiago, eu agradeço muito a oportunidade, o convite. Acho que foi muito bom o bate-papo. E eu acho assim, a minha última mensagem, talvez, seja para qualquer empreendedor, eu acho que para qualquer empresário, que como eu tem que passar esse período, seja pequeno, médio ou grande, eu acho o seguinte, nas épocas de calmaria, a gente aprende muito pouco. O cliente que exige pouco da gente, a gente aprende muito pouco. Então, eu acho que a coisa mais importante desse momento agora para o empresário é o seguinte, não desperdice essa crise que nós estamos tendo. Isso é uma grande fonte de aprendizado em todos os segmentos, em todos os sentidos, para qualquer empresa. Então, não desperdice. Mude a empresa, reveja processos, olhe mais na frente e desacomode. Muito bom. Fernando, muito obrigado. Para você que acompanhou aí, muito obrigado pela presença. Um abraço a todos. Valeu, valeu, Fernando. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Valeu.